Boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meus seres dois, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN para esse sábado começando o programa, primeiro sábado do mês de janeiro de 2014. Como é que foi o ano de 2013 para você? Espero que tenha sido bom, se não meu amigo, 2014 começando aí, a gente só espera, torce que esse ano possa ser um ano maravilhoso, um ano com muita alegria, um ano realmente com muitas energias positivas, as coisas boas possam acontecer, principalmente chuva, né? Estamos em 2014, esse é o ano das eleições, é o ano em que você vai inclusive eleger o seu deputado federal, o seu senador, deputado estadual, o presidente da república, esse é o ano em que você vai às urnas, cidadão, cidadã e a gente espera que as coisas possam melhorar no Brasil. Esse ano é o ano também da Copa do Mundo, né? O ano da Copa do Mundo de 2014, é o ano da bola meu amigo, o ano de a gente, o Rio Grande do Norte com o estádio de futebol, cadê a bola? Aê rapaz, esse aqui é o ano da bola, é o ano da Copa do Mundo e o mundo gira com a Copa do Mundo, né? O Rio Grande do Norte com o estádio Arena das Dunas já prontinho por aí, né? Inclusive para esse mês de janeiro de 2014, previsão de inauguração, a gente espera que as coisas boas também possam acontecer no futebol em 2014 com a Copa do Mundo aí, não é verdade? Muito bem então, começando o programa Conexão R&D, que tem a apresentação de Cardoso Silva, imagens de José Alberto, Jaime Dantas, produção, edição, Cainan Cardoso, começa agora o nosso Conexão R&D. Começando o nosso programa Conexão R&D para esse sábado, boa tarde para você em Caicó, boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte, acompanhando o nosso programa Conexão R&D na tela do povo potiguar. Começa o programa de hoje, já com a notícia maravilhosa, será que o primeiro bebê 2014 de Caicó foi menino ou menina? Você vai saber agora em uma entrevista com a mãe desse bebê, você vai saber agora a emoção, a alegria do primeiro bebê do ano novo em Caicó, que nasceu às 3h30 mais ou menos da madrugada, entre 3h e 3h20 da madrugada, do dia 1º de janeiro de 2014. Na tela do Conexão. Estamos aqui no hospital do Ceridó em Caicó e a primeira criança de 2014 nasceu às 3h25 da manhã, foi do sexo masculino, pesando 3kg e 800g. Ele é filho da Juliana Carla dos Santos, de 22 anos, é o segundo filho da Juliana e já tem nome, chama-se Paulo Daniel, está aqui ao nosso lado, vamos mostrar aqui, olha só a carinha dele, né? Olha a carinha aí do Paulo Daniel, que nasceu pesando 3kg e 800g. Mamãe Juliana, muito feliz? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu desejo muita paz para ele, muita saúde e prosperidade, que ele cresça um menino abençoado e nos caminhos de Deus. É o que eu desejo. 2014, a cada 1º de janeiro de cada ano, você vai ter felicidade e comemorar o aniversário dele, né? Com certeza, com certeza. Estou muito feliz mesmo, muito mesmo. E o recado, Juliana, para aquelas futuras mamães, aquelas que às vezes engravidam e pensam muitas vezes em me abortar, em matar o próprio filho, que mensagem você deixa para essas pessoas? Que se pensam nisso, então evite, porque matar uma criança, eu mesma não faria isso não, porque eu acho muito errado e vai ter diante de Deus, né? Porque é um pecado muito grande, se não quer, então evite. Tem tantas coisas para evitar, né? Esse é o segundo filho seu? É, o meu segundo filho. Primeiro, tem quantos anos? Menina, tem dois anos. Tem dois anos, uma menina, qual o nome dela? Dezembro, dia 16. 16 de dezembro? Então, um faz aniversário em dezembro, o outro logo em janeiro, né? Primeiro. É, Pâmela e Rebeca. A Pâmela e agora o Paulo. É, é mesmo, é. Formou o casal? Foi, fechou a fábrica. Fechou a fábrica já? Não fechei mais, queria mais, eu não quero mais não, tá bom. Tem que controlar, né? É, com certeza. Tem televisão, tem internet, tem tudo, né? Quer dizer, antigamente não tinha televisão, não tinha nada, não era senhora? Não era nada. É verdade. Tinha oito, dez filhos? É, tinha famílias aí que tinham quinze, vinte filhos, né? Antigamente. A senhora teve quantos filhos? Eu tive três. Três. Você é mãe dela, não? Sou a mãe dela. Muito feliz também com isso? Muito feliz com a chegada do meu netinho. O Paulo. O Paulo Daniel. Ah, que bom. Nome bíblico, né? O Paulo, né? Nome bíblico, quer dizer, aí tem tudo pra ser um menino joia, cem por cento. É, em nome de Jesus. Amém. Mostra mais um pouquinho o Paulo, meu caro câmera. Mostra o Paulo, porque estamos hoje, primeiro de janeiro de 2014, aqui no hospital do seridoto, nasceu o Paulo Daniel. De quem é o nome dele completo? Paulo Daniel dos Santos Araújo. Paulo Daniel dos Santos Araújo, né? Que aí, tá com esse vídeo aí já, nosso portal, nosso blog, nosso programa na TV também. Vai ficar arquivado aí pra o Paulo, quando estiver grandinho, assistir também esse vídeo aí pela internet. Olha, minha amiga Juliana, então, muito obrigado, boa sorte pra você, tá bom? Pra vocês também. Tá aí, feliz 2014, Paulo. Olha aí a mão dele aí, olha só. Aí, portanto, acompanhamos aí essa reportagem belíssima, primeiro bebê de 2014, o sexo masculino, né? Então, parabéns a essa mãe e esse bebê, que eles possam ter muita saúde nesse ano novo, né? Que as coisas boas possam acontecer durante todos os 365 dias do ano, para todas as crianças que nasceram nos primeiros momentos do ano de 2014. Nosso abraço pra você que acompanha o nosso programa Conexão RN. Em instantes, na tela do Conexão, confira a nossa participação na festa, que foi a festa da Eletrocenter Redeco, em Caicó. Todos os anos o programa é convidado, uma festa maravilhosa. E a gente participou mais uma vez no Brisas Balneário, em Caicó, em instantes, aqui na tela do Conexão. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero. Um sabor irresistível. Em época de paz e solidariedade, o Ligue Zab acredita que juntos podemos mais. Economize nas compras de final de ano e ainda concorra a Vale Compras, além de ajudar uma instituição de caridade. Confira nossas ofertas. Panetone Tome, quatrocentos gramas, sete reais e dezenove centavos. Vinho Galioto, setecentos e cinquenta ml, por doze e setenta e nove. Peru Recende Temperado, o quilo, catorze e noventa e nove. Whisky Outipar, doze anos, o litro, noventa e nove e noventa. Queijo Mozzarella, o quilo, dezesseis e quarenta e nove. Champagne Cidra Serazé, seiscentos e sessenta ml, só seis e noventa e nove. Venha ser solidário conosco, nas compras acima de trinta reais. Ganhe o cupom para concorrer a dez Vales Compras de quinhentos reais. E cada ganhador ainda escolhe uma instituição de caridade para o Ligue Zab doar duas cestas básicas. Ligue Zab em alto serviço, rua Joel Damasceno, sete meia quatro, centro de Caicó, telefone três quatro um sete quinze oito oito. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração vinte e um, tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão, com preços especiais, que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A loja Paraíba Magazine tem a sua marca, uma história de ótimos preços, roupas masculinas e femininas, com ótimos preços para você, e descontos à vista ou no cartão, com preços que cabem no seu bolso. Paraíba Magazine, bairro Paraíba, em frente à Panificadora Selidor, em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, GF, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 3417-4835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Voltamos com o nosso programa Conexão R&N. Boa tarde para você, acompanhando a gente, abraçar acompanhando o programa Conexão R&N, lá no bairro Recreio, em Caicó. Meu amigo, irmão, camarada José Alberto, esposa Dona Lúcia, acompanhando a gente lá também. Há os meninos, que são os Felipe, quem mais? Jardel e Joemerson. Está aí, é o trio Parada Dura, né? E Cícero, lá em São Paulo. Alô, Cícero, São Paulo, aí pela internet, você está acompanhando a gente, no site da TV União, pela Parabólica Digital. Nosso abraço, o nosso muito boa tarde. A Eletrocenter redicou e encarregou a empresa parceria amiga do programa Conexão R&N. Todos os anos, a gente participa da festa, a convite do meu amigo Chico Torres. Foi uma festa maravilhosa, no Brises Balneário, em Caicó. As imagens lá do amigo Juscelino Rodrigues, que é convidado também sempre a participar, através do seu blog. E a gente esteve lá, registrando e participando, dessa festa da Eletrocenter Redicom. Na tela do Conexão. O nosso programa Conexão R&N, pela TV União, está aqui mais uma vez, para conferir de perto, a festa da Eletrocenter. Ano passado, estivemos aqui. E agora, mais uma vez, Chico Torres, vem para cá, esse grande parceiro, grande amigo. E há mais um ano, para você que nos assiste, em todo o Rio Grande do Norte, a Eletrocenter é uma empresa que há muitos anos atua em Caicó, como o Eletrocenter em irrigação, o Eletrocenter também, parte de vendas e parte elétrica aqui em Caicó. Francisco Torres, mais um ano, mais um ano, mais uma festa, mais um reencontro, né? É, mais um ano, com dever cumprido. Eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores, aos nossos clientes e a todo o povo que contribuiu muito para o nosso sucesso nesse ano de 2013. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um ano de muita paz, de muito amor e de muito carinho para todos nós. É, Chico, a expectativa para 2014, a empresa em trabalho, em crescimento? As expectativas, Cardoso, são muito boas. Até porque existe um crescimento muito grande na área do setor do material de construção. Para você ter uma ideia, esse ano nós crescemos 20% em relação a 2012. Eu estou muito satisfeito, eu acho que o reconhecimento da população de Caicó foi muito grande. Muito satisfeito com o que o trabalho está sendo bem reconhecido. Hoje a empresa, juntando a Eletrocenter Irrigação, Eletrocenter Emprega, hoje, a média de quantas pessoas em Caicó? Hoje nós estamos com 44 funcionários. Eu fico muito feliz porque eu estou gerando emprego e renda para Caicó. Estou contribuindo com o desenvolvimento da nossa terra. Isso é muito importante para nós. Um desejo que se transforma em visão Sou apaixonado, alucinado, eu sou canção Nem sou vinho, nem sou água Sou gorda de muitas palavras Eu não sei dizer onde tudo começou O nosso caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você E tudo eu posso pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você voltar Ganhar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Oh, paixão Meu amigo Chico Torres está chamando a galera pra dançar, hein? Onde vai ser gol? Oi! O nosso programa Conexão RN conversa agora com o Wilton e Denis O Wilton é o cara que, digamos, gerencia a Letro Center E o Denis vai contar pra gente como é que foi começar o lado do Chico Torres Inicialmente, Wilton, e aí, pra vocês? Como é que foi o ano 2014? 2013, aliás, expectativa de 2014 Boa tarde, Cardoso Boa tarde aos telespectadores No programa Primeiro, quero parabenizar você pelo programa Brilhante trabalho Um programa que, graças a Deus, já é muita audiência, né? E, inclusive, sempre que eu tenho um tempinho Também estou lá assistindo, né? Bem, Cardoso Esse ano de 2013 que passou agora Pra mim, teve os momentos bons e teve os ruins, né? Alguns fatos aconteceram Tristes, mas que dá pra superar E, pra mim, felicidade Eu me formei em administração Então, eu acho que foi o ano melhor da minha vida Onde eu consegui atingir o meu objetivo Que era o objetivo de uma faculdade E, graças a Deus, eu sou administrador E, assim, pra loja Foi um ano de muitas realizações também Graças a Deus A cada mês, a cada ano A gente cresce mais A nossa festa fica Uma festa, assim, que todos os funcionários gostam, né? Hoje, o quadro já não é mais só 52 Em torno de 56 funcionários, né? E também estamos com quatro menores aprendizes No programa do governo federal Então, ao todo, vamos contar que dá 60 famílias Que a gente consegue incorporar dentro da nossa empresa Denis, vem cá, Denis, agora Pra cá, Denis, e aí? Você é o cara que começou com a eletrocentra de Chico Torres Como é que foi resumindo essa história aí? Rapaz, é que eu trabalhava numa oficina de carpintaria Então, eu tava com muito problema de saúde Então, eu fui fazer um serviço na casa de Chico Torres E ele me ofereceu esse trabalho Esse projeto Que ele tava começando um projeto De uma loja de matéria elétrica em construção E me convidou Então, eu aceitei Já que eu tava numa situação meio complicada Então, eu aceitei E já são 24 anos de trabalho Na empresa da eletrocentra E é uma coisa que eu sou muito satisfeito Por ter passado esse tempo todo Tive grandes experiências Muito aprendizado Durante esses anos todos E até hoje eu estou aí Graças a Deus Tá aí, portanto Acompanhamos aí essa matéria bacana Parabenizar aí a eletrocentra Redicom em Caicó Por mais uma festa de confraternização Uma família, na verdade Admira muito essa empresa em Caicó Que eles se comportam como uma família, né? O proprietário, os funcionários É uma festa bem, bem família mesmo E a gente abraça e agradece o convite Que a todos que acompanham também Aqui no nosso programa Conexão E aí um abraço A eletrocentra Redicom Meu amigo Chico Torres Grande amigo, grande parceiro Um grande abraço Intervalo comercial Daqui a pouco voltaremos com muito mais pra você Aqui na tela do Conexão Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero Um sabor irresistível Em época de paz e solidariedade O Ligue Zab acredita Que juntos podemos mais Economize nas compras de final de ano E ainda concorra a Vale Compras Além de ajudar uma instituição de caridade Confira nossas ofertas Panetone Tome Quatrocentos gramas Sete reais e dezenove centavos Vinho Galioto Setecentos e cinquenta ml Por doze e setenta e nove Peru Resende Temperado O quilo Catorze e noventa e nove Whisky ou de par Doze anos O litro Noventa e nove e noventa Queijo Mozzarella O quilo Dezesseis e quarenta e nove Champanhe Cidra Serazé Seiscentos e sessenta ml Só seis e noventa e nove Venha ser solidário conosco Nas compras acima de trinta reais Ganhe o cupom para concorrer A dez vales compras De quinhentos reais E cada ganhador Ainda escolhe uma instituição de caridade Para o Ligue Zarp doar duas cestas básicas Ligue Zarp em alto serviço Rua Joel Damasceno sete meia quatro Centro de Caicó Telefone Três quatro um sete quinze oito oito Vem Credibilidade, confiança e tintas originais Você encontra na loja geração vinte e um Tintas automotivas e mobiliárias Além de baterias Moura para autos e motos Uma loja que você compra e confia Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas Marizia, Smolder e muito mais Não perca tempo e compre à vista ou no cartão Com preços especiais Que só a Impacto Confecções oferece para você Impacto Confecções Próximo a rodoviária em Caico A AGF Nogueira Distribuidora Situada em Caico Uma empresa que vem em constante crescimento Está no mercado há mais de dez anos Distribuindo doze indústrias Entre elas marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte GF Nogueira Distribuindo serviço e qualidade Informações no fone 3417-4835 Em breve em todo o estado do Rio Grande do Norte Estamos aqui em Coragem Novos Na Trax Ideal Modus Para mostrar para você que Coragem Novos Ganha agora a sua Ideal Motus Trax No centro da cidade E mostrando as motos Como por exemplo essa daqui A Sky 50 E a Diana ela é vendedora aqui da loja Nova loja de Coragem Novos E aí Diana Modos lindos Coragem Novos ganha esse presente Que é a Ideal Motus Trax Com certeza Cardoso A gente está trazendo uma novidade Que é essas 50 cilindradas Lançamento da Trax Uma moto completa Partida elétrica, pedal Roda de liga leve Freio a disco E a grande novidade com porta capacete Ela é uma moto completa Mostra aqui o porta capacete Olha só meu amigo Cabe quase a Diana dentro aqui Viu? Tá coisa de louco Diana Exatamente A Trax vem inovando Trazendo motos diferenciadas Com qualidade O cliente já conhece Já sabe a qualidade do motor Dessas 50 cilindradas Que é uma moto completa Tem tudo que o cliente está procurando De inovação Ela é uma moto que ela tem Partida elétrica, pedal Roda de liga leve Freio a disco Completinha mesmo Da categoria é uma das mais completas Um preço bem acessível aqui Para as pessoas, hein, Sô Diana? Isso Ela está custando R$ 4.390 É um preço que a gente está De mercado Porque é uma moto Completinha realmente Ela, a Trax em si Ela já tem bastante anos Só aqui em Corrajo Novos Ela tem já Um currículo aí extenso Já Os clientes já conhecem É uma moto assim Realmente que O cliente Merecia, né Um presente desses Principalmente agora Final de ano Natal Vamos presentear aí Seus familiares Amigos E aí, onde fica A Ideal Motors Trax Corrajo Diana Nós ficamos aqui Na Avenida Doutor Silvio Bezerra de Melo 161A No antigo prédio Dados Vez Um ponto de referência Em frente a Lula Pneus Então está aí Nova cinquentinha da Trax Essa aqui, ó Linda Porta capacete Dois anos de garantia Vem para você Que nos assiste Pela TV a cabo De Corrajo Vem para cá Para a nova loja Ideal Motors Trax Avenida Silvio Bezerra de Melo Centro Muito obrigado, Diana Pela sua participação Eu já comprei a minha moto Olha só Cinquentinha Essa moto aqui Que, olha só Bem bacana Fica aqui no centro De Corrajo Novos A nova loja Da Ideal Motors Trax Vem para cá Você também Rádio com falando Alguém na escuta? Locação Instalação e manutenção De equipamentos De rádio comunicação Sinalizadores De giroflex De todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo Com as necessidades Da sua empresa Rádio com Locação e manutenção De rádio comunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 30868846 A Rádio com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios Proprietários da empresa Edmar Há quantos anos A Rádio com atua No Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio com ela já está Há sete anos no mercado Ok, no segmento De rádio comunicação E também a parte De sirene e giroflex É um trabalho Que já é reconhecido Em determinadas áreas No estado Porque já tem um trabalho Já concretizado Não é isso? É isso E também nós fazemos A parte também do marketing Muitas parcerias com o pessoal De quatro por quatro Até dentro do rádio amadorismo Também E fazendo com que essa Divulgar essa marca Rádio Com Voltamos com o nosso programa Conexão REN Na tela do povo potiguar Abraçar aí a loja Ideal Motos Trax em Currais Novos Agora Você acompanhou já E o VT Já no nosso intervalo comercial É a nova loja Da Trax Motos Em Currais Novos Para você em Currais Novos Quem nos assiste Pela TV a cabo De Currais Novos Se esteve a cabo Confira aí Vá conferir de perto As motos Da Ideal Motos Trax Lá em Currais Novos É sucesso E você que está em Currais Novos Passa lá Meu amigo Segunda-feira E a gente repete Daqui a pouquinho O VT para você Aqui dentro do nosso programa Conexão REN Voltamos agora Com a última matéria Do nosso programa Conexão REN Para hoje Que é A reprise As melhores matérias Que foram destaques No ano 2013 A produção do programa Resolveu Escolher as melhores matérias Que foram destaques No ano passado E a cada sábado Nós iríamos exibir Uma matéria Escolhida Considerada Destaque 2013 Aqui do programa Conexão REN E a primeira de hoje O destaque 2013 Foi a sangria Da barragem Dinamarca Em Serra Negra do Norte Lá nós escolhemos A primeira matéria Porque lá todos Foi a primeira cidade Inclusive da região Do Serdó Se abastecida Por carro-pipa E as pessoas Pegavam água Com latas d'água Na cabeça Nos chafariz Espalhados Pelas ruas Da cidade Um sofrimento Enorme Da população De Serra Negra Do Norte Mas de repente A chuva veio E a alegria Veio junto Também com essa chuva Porque sangrou A barragem De Dinamarca Transformou Da tristeza Para alegria E foi o destaque Principal Um dos destaques Principais Aliás Das matérias Exibidas Ano passado Confira agora Na tela do Conexão Como foi a reportagem Em 2013 Desi Em 2013 Em 2013 Exibidas Em 2013 De Dinamarca Onde Do Conexão Do Conexão De Dinamarca Conexão De Dinamarca De Dinamarca De Dinamarca Onde É De Dinamarca Estimulmã Onde Ad Jah De Dinamarca Então, vamos lá. E aí 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 E aí